Essa é uma expedição que a gente estava aguardando há muito tempo, né? Ficamos aí por conta da Covid, muito tempo dentro de casa, se preservando, cuidando da gente e dos outros. A gente tem vários objetivos com essa expedição. O primeiro, essa é uma plataforma para que pesquisadores possam investigar o rio Maniporé. É uma área que já foi identificada de altíssima importância para a conservação da biodiversidade e que ainda não conta com estudos de biodiversidade. Além disso, nesse mesmo rio, existe uma luta histórica de 16 anos de comunidades que querem criar uma reserva de desenvolvimento sustentável e até hoje não foi possível acontecer. Além disso, a gente também tem o objetivo de mostrar o que acontece na Amazônia e a importância de cada vez mais a gente preservar esse bioma.